Salve, salve, galera do Central Agaques! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e, como prometido, hoje eu vou dar dicas, sugestões para a editora Panini Comics em relações às publicações Marvel que poderiam sair no formato de A Saga Do. No caso, a gente já teve dois anúncios, um deles está aqui, que é a Saga do Demolidor, que já vem saindo, e também a Saga dos X-Men, mas a gente poderia expandir isso daí para outros personagens Marvel. Eu já fiz um vídeo de mesmo teor em relação às publicações DC Comics. Além de Lendas do Universo DC, a gente tem a Saga do Batman, a Saga do Superman, onde, basicamente, a série Lendas é a mesma coisa, onde só muda o nome. E, assim como as publicações da DC Comics, eu vou deixar de fora materiais que já estão saindo ou que saíram em outros formatos, seja no formato Omnibus, seja no formato Marvel Vintage, seja como a coleção histórica Marvel, que é, basicamente, um formato irmão da Saga, agora que vem saindo pela editora Panini, só muda o nome, o formato é o mesmo, capa cartonada, papel offset colorido, em média, seis a sete histórias. Então, basicamente, ela segue esse mesmo padrãozinho. Pessoal, um parênteses que eu gostaria de fazer, eu estava viajando quando soube do falecimento da lenda George Pérez. Eu só soltei uma nota na aba Comunidade, postei também lá no grupo do Central HQs. Eu estava sem tempo para gravar vídeo, os vídeos que eu lancei já estavam gravados. Então, aqui vai uma singela homenagem a esse grande artista, um cara que influenciou uma geração de outros desenhistas. Felizmente, ele recebeu, pelo menos em partes, o reconhecimento por todo o trabalho que ele fez, tanto para a Marvel como para a DC Comics. Era um cara que conseguia desenhar trocentos personagens por página. Era uma coisa sobre-humana o que ele conseguia fazer. Ele também participou de grandes fases e sagas, crossovers. Crise nas infinitas terras. Você tem aí Liga da Justiça vs. Vingadores. Os Vingadores de Kurt Busiek, que contava com a arte do Pérez. Os Titãs. Porra, Marvel Wolfman e ele. Então, foi realmente um cara que deixou a sua marca na indústria de quadrinhos e super-heróis. Então, aqui fica a minha homenagem. Mais uma coisa, e no caso esse assunto está atrelado à temática desse vídeo, eu gravei um outro vídeo relacionado às dicas de publicações da saga DC Comics. E eu acabei não falando do flash do Mark Waid, porque eu tinha na minha cabeça que aquele encadernado capa dura, que foi lançado pela Panini, que tem o flash do Wade e do Morrison, fosse ser uma espécie de coleção que abarcaria as publicações da fase do flash do Mark Waid. E o pessoal ficava colocando lá o flash do Mark Waid e tal. Depois que eu fui me ligar, que na verdade a fase do Mark Waid começa muito antes desse encadernado da editora Panini Comics. Então, galera, aqui eu venho corrigir essa injustiça, no caso, porque eu gostaria muito de ver o flash do Mark Waid no formato de sagas. O flash do Geoff Jones já está saindo no formato Omnibus. E basicamente nós teríamos a publicação que se iniciou por volta do volume 62 ou 63 e foi até o 159. Isso abarcaria entre 16 e 17 volumes da fase do Mark Waid, escrevendo aí o maior velocista da DC Comics. Então, feito aí essa correção, se embora para o vídeo. E aqui eu fiz uma seleção de títulos que eu acho que poderiam se encaixar nesse formato aí da saga da Marvel Comics. Nós temos aqui Justiceiro, a primeira série do Punisher, onde nós teríamos as edições 1 a 104, publicada lá em 1987, passando de Mike Barron por Andy Lannin, Dan Abinett e Chuck Dixon. Basicamente, compilando toda a publicação que durou 104 edições e mais alguns anuais e especiais e até crossovers eventuais que ocorreram em outras publicações, nós teríamos basicamente 18 volumes dessa série do Justiceiro. E ainda existem outras publicações que também poderiam sair nesse formato, como o Punisher War Zone, que foi da edição 1 a 41, que saiu pela editora Abril Jovem e também saiu, acho que o primeiro volume engloba seis ou sete edições de Punisher War, com roteiros do Chuck Dixon, pela série Marvel Vintage. E nós temos também Punisher War Journal, material de 1988, que era publicado em paralelo com a publicação do volume 1, do Justiceiro, onde nós temos as edições 1 a 80. Foi um run de 80 edições, passando pelos roteiros de Carl Potts e Jim Lee na arte, onde ele desenha as 13 primeiras edições. Temos depois, assumindo os roteiros da publicação, Mike Barron e Chuck Dixon. Dá um total, galera, de 14 volumes. Eu acredito que é uma quantidade razoável. Nós temos, como eu já mencionei no vídeo da DC Comics, publicações de lendas, da coleção histórica Marvel, da própria saga que vem saindo do Superman e do Batman, que já passaram de 14 volumes, por exemplo. Outro material que eu acho que se encaixa muito bem nesse formato é o Quarteto Fantástico do Walt Simonson. Ele que marcou o seu nome, principalmente, dentro da série do Deus do Trovão. Nós temos aqui as edições 334 a 359 de Fantastic Four. São, basicamente, três volumes. Se você quiser todo o run do Quarteto Fantástico do Walt Simonson, três volumes, já está tudo publicado aí. E depois, quem assume é o Tom DeFalco. Mas eu não acho as histórias, assim, tão boas. Então, eu, basicamente, recomendaria a fase do Walt Simonson à frente das histórias do Quarteto Fantástico. Outra dica, galera, seria Thor, de Tom DeFalco e Home Friends. Eu gosto bastante dessa fase. E, infelizmente, ela saiu muito picada aqui no Brasil. Saía, eu acho, em Super Aventuras Marvel, depois ia para outro título. Foi uma fase, realmente, que não teve uma grande continuidade. Basicamente, o Tom DeFalco e o Home Friends, mas, principalmente, aqui, o Tom DeFalco como roteirista, ele ficou da edição 383 a 459. E ainda ele escreveu, também, a edição número 490. Depois, quem assume a publicação do Thor é o Jim Starling e o Ron Mars. Basicamente, para a gente ter toda essa fase do Tom DeFalco com o Home Friends, são cerca de 13 volumes. Também não é nenhum absurdo, assim. Dá para trazer esse material para o Brasil. Eu poderia mencionar o Thor do Walt Simonson ou o Thor do Dan Jurgens, Thor do J. Michael Straczynski, do Jason Arrow. Mas, galera, esses materiais já estão saindo, ou já saíram, no formato encadernado. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui, a do Thor está aqui embaixo. Pela editora Salvat. Mas, tudo bem, pelo menos o Thor do Walt Simonson talvez merecesse também sair nesse formato de saga para quem, eventualmente, não teve a oportunidade de comprar os três volumes lançados pela editora Salvat. Mas, de resto, nós temos já um anúncio do Ron do Dan Jurgens no formato Omnibus. A gente já tem os encadernados de Marvel Deluxe, do J. Michael Straczynski, e também da nova Marvel do Thor do Jason Arrow. Depois, nós temos aqui como dica o X-Factor do Peter David. Nós temos uma publicação, e aqui ela é a mais recente dentre todas que eu estou listando aqui para vocês. Nós temos o primeiro volume de X-Factor, que teve muitas edições, passou de 100. O Peter David chegou a escrever um pequeno run dentro desse primeiro volume. Mas, o que tem de melhor do Peter David, pelo menos na minha opinião, é basicamente, eu acho que é o volume 3, exatamente, o volume 3, que o Peter David escreve da edição 1 a 50. E depois, ela continua da edição 200 a 262, porque ela foi renomeada. Basicamente, você tinha aquele lance de volume 1, volume 2, e depois a Marvel acabou retomando a numeração dos primeiros volumes das séries dos personagens Marvel. Basicamente, nós teríamos 19 volumes dessa série, que é muito, mas muito boa, do Peter David. Se eu não me engano, é uma publicação dos anos 2000, então ela é um pouquinho mais recente, se comparado aos materiais que vêm saindo nesse formato de saga. Ainda falando de mutantes, nós temos o Wolverine. A Panini Comics lançou oito encadernados pela coleção histórica Marvel do Wolverine, englobando justamente as edições 1 a 50, escritas pelo Larry Hama. Só que não acaba aí a fase do Larry Hama. Ele continuou durante um longo período escrevendo as histórias do Wolverine, mais especificamente da 51 até a 118, desde a primeira até a 50, e aqui eu estou mencionando o que poderia ser composto dentro da publicação saga, visto que a gente já tem a coleção histórica Marvel. Então, continuaria a partir dali da edição número 51. Daria um total de 11 volumes, galera. Também não é algo surreal ou fora do que já vem sendo publicado dentro desses formatos de lenda, coleção histórica ou sagas. Aí nós chegamos numa publicação que eu gostaria demais, mas muito mesmo, que a Panini Comics trouxesse para o Brasil no formato de A Saga do Incrível Hulk. Eu não estou falando da fase do Peter David, porque este eu acredito que vai sair no formato Omnibus. Eu não tenho dúvidas disso daí. Agora, essa publicação de Rampaging Hulk, material que foi lançado em 27 edições, esse eu gostaria muito de ver. Eu tenho os dois encadeirados que compilam essas histórias. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa publicação. Nós temos as edições 1 a 9, no formato preto e branco. Depois, a edição 10, ela muda para o título The Hulk, e não mais The Rampage Hulk, e passa a ser colorida. E aí ela vai até a edição 26, e a 27, que é a última, volta a ser preto e branco. Compilando toda essa série The Rampage Hulk com Hulk, que é a continuação direta, nós teríamos apenas 11 volumes. E por quê? Basicamente, cada uma dessas histórias, elas têm mais de 24 páginas, variando aí entre 40 e 50 histórias. E aqui, comentando um pouquinho das peculiaridades dessa publicação, essas histórias, elas se encaixam do final do título solo do Incrível Hulk, que durou 6 edições, com os desenhos do Jack Kirby, até o início da publicação, em Tales to Astonish, com os desenhos do Steve Ditko. Nesse interim, o Hulk ficou um tempo sem histórias. Então, The Rampage Hulk seria justamente uma fase cronológica que se encaixaria ali. Só que nós temos várias incongruências, como o Hulk falando Hulk esmaga, ele utilizando aquela calça roxa, coisa que só veio acontecer muito tempo depois. Porém, quando a publicação passou a se chamar The Hulk, a partir da edição número 10, ela passou a ser contemporânea com a série mensal The Incredible Hulk. Inclusive, saíram algumas histórias dentro da publicação da editora Abril Jovem. Acho que foi nas edições 40 e alguma coisa, que tem umas capas maravilhosas. Aliás, essa série traz capas lindíssimas, que inclusive eram capistas do Conan, como o Joey Cusco. Uma outra curiosidade é que a publicação, ela vinha justamente para aproveitar a série de TV do Golias Esmeralda, que fazia bastante sucesso. E a partir de The Hulk, a edição número 10, as histórias já não envolviam mais super vilões, outros Vingadores e personagens Marvel dentro das histórias. Elas eram mais mundanas, mais cotidianas, para seguir meio na vibe ali da série de TV do Golias Esmeralda. Dentro dessa publicação, The Rampage Hulk e The Hulk, nós tínhamos vários personagens que finalizavam a publicação. Ela tinha, em média, 60 páginas. Então, as 10, 15 últimas páginas tinham histórias do Homem Coisa, do Cavaleiro da Lua, do Bloodstone, entre outros personagens. Essa foi uma rara tentativa da Marvel Comics em trazer leitores mais maduros, com histórias mais sérias, em publicações em preto e branco. Mas, infelizmente, acabou não dando tão certo assim, apesar da boa qualidade da publicação. Para vocês terem uma ideia dos artistas que participaram da série The Rampage Hulk e The Hulk, nós temos Jim Starlin, Doug Monk, não sei como pronunciar o nome dele, Roger Stern, Dennis O'Neill, Art Goodwin, Walt Simonson, John Buchema, Alfredo Alcala, Howard Sheik, John Romita Pai, John Romita Filho, fazendo de seus primeiros trabalhos profissionais. Temos o Joey Giusto, que eu já mencionei, Bill Sinkiewicz, mas ele ainda desenhava no estilo do Neil Adams, isso dentro das histórias do Cavaleiro da Lua, que saiu dentro da publicação, Harry Trimpe, Brent Anderson e Jimmy Collum. Para finalizar as curiosidades em relação a essa publicação, tinha uma personagem chamada Birit, ela que era uma extraterrestre que fazia filmes, era uma diretora de cinema alienígena, e basicamente a primeira vez que ela dá as caras dentro das publicações do Incrível Hulk foi justamente nessa série. Acontece, galera, que depois ela veio a ser integrada dentro da cronologia oficial do Golias Esmeralda, e lá dentro da série, ela resolve fazer uma filmagem do Incrível Hulk. E aí, essas histórias de Rampage Hulk e The Hulk, elas passam a ser uma história de ficção, como se ela tivesse produzido a filmagem do Incrível Hulk para entretenimento dos moradores do planeta alienígena natal dela. Então, isso mudou as histórias de Rampage Hulk como uma metaficção. Então, isso realmente foi bem interessante. E resumindo aqui, galera, basicamente, em 11 volumes, nós teríamos aí essa série do Incrível Hulk, que infelizmente saiu muito pouco aqui no Brasil. Outra série que se encaixaria como uma luva dentro do formato de sagas é Surfista Prateado Vol. 3, Uma série que durou de 1987 a 1998. Foram 148 edições. Nos roteiros, da primeira até a 31, teve o Steve Henley Hart. Depois, da 34 a 50, o Gene Starling. Aí, o Ron Mars, da 51 a 102, onde, basicamente, eu acho que valeria a pena ser publicado. Seriam 17 volumes até a edição 102. Mas, se a Panini resolvesse publicar todo o volume 3 da série do Surfista Prateado, nós teríamos, basicamente, 26 volumes. Isso incluído, além da série principal, eventuais crossovers com outros títulos especiais e também os anuais dos personagens. Agora, a dica de um grupo que teve algumas histórias publicadas dentro do formatinho do Capitão América da editora Abril Jovem e chegou a ganhar o encadernado dentro da série Coleção Histórica Marvel, trazendo, acho que, as seis primeiras histórias do grupo. Eu estou falando dos Defensores. Como eu gostaria de ver a série dos Defensores sendo lançada no Brasil, não diria na sua íntegra, ou próximo dela, pelo menos. Nós temos uma série que durou da edição número 1 a 139, fora os anuais e especiais, e depois o título mudou de nome a partir de 125, se chamando Novos Vingadores. Novos Defensores, melhor dizendo. Como roteiristas, abriu o Steve Henley Hart, depois foi substituído pelo Wayne Wendt, seguiu por Steve Gerber, Gary Colway, David Kraft, Steve Grant, J.M. DeMatteis e Peter Gillis. Basicamente, para concluir a série dos Defensores, considerando as 139 edições, eu diria que em 24 volumes dava para fechar tudo. Mas, pelo menos, até a 124, onde nós temos pelo menos um membro fundador dos Defensores participando das histórias, visto que o grupo foi bem modificado e a partir dos novos Defensores mudou todo o mundo, nós teríamos em torno de 22 volumes para concluir toda a série dos Defensores. Aí nós chegamos em um defensor, que é o Doutor Estranho. O volume 2 do personagem teve 81 edições. Iniciou mais uma vez, olha só, com o Steve Henley Hart, né, até a edição número 18, aí passou por Marvel Wolfman, Gene Starling, e aí nós tivemos Roger Stern, da edição 27 a 37, Chris Claremont da 38 a 45, mais uma vez o Roger Stern volta para a publicação, das edições 47 a 75, e o Peter Gillis finaliza da 76 a 81. O Peter Gillis é mestre em finalizar publicações Marvel Comics. Basicamente nós teríamos aí 13 volumes, apenas 13 volumes, para fazer a saga do Doutor Estranho, o segundo volume lançado lá nos Estados Unidos. E mais um defensor eu vou mencionar aqui para vocês, para vocês perceberam que eu gosto do grupo defensor, já falei do Hulk, surfista, Doutor Estranho, e agora, MAMOR! A publicação lá de 1968 a 1974. Eu estou falando aí de uma série que durou 72 edições. O Roy Thomas, ele era o roteirista da publicação, ele basicamente escreveu o personagem até a edição número 40, com desenhos de John Buscema, Jimmy Collin, Mary Severin e Sal Buscema. Aí o Gary Colway assume a publicação da 40 a 49, a 40 foi escrita pelos dois, pelo Roy Thomas e pelo Gary Colway, e o Bill Everett, que criou o NAMOR, assume a partir da edição número 50, e vai próximo do final dela, e surge o Steve Gerber e o Marvel Wolfman, finalizando a série do NAMOR. São basicamente 12 volumes dessa série do Príncipe Submarino, 12 volumes de A Saga do NAMOR, já daria conta aí desse volume de 1968 a 1974. Eu sei que eu poderia mencionar, por exemplo, a fase do NAMOR de John Byrne, mas eu acho que poderia iniciar por essa, e depois, mais lá pra frente, a gente considerar a publicação escrita e desenhada pelo John Byrne. Agora vamos de Um Vingador, o Sentinela da Liberdade e Capitão América. E uma das fases mais queridas e pedidas pelos fãs é aquela escrita pelo Mark Gronwald. A Panini chegou a lançar dois encadernados pela série Marvel Vintage. Então nós temos aqui, só pra vocês terem uma ideia, basicamente o Mark Gronwald assumiu a publicação do Capitão América a partir do número 307. A Panini, dentro da série Marvel Vintage, começa do 332 e vai até a 443. Então pega uma pequena fase aí, escrita pelo Mark Gronwald, sendo que, se a gente considerar todo o lan dele, dá cerca de 23 volumes. É uma fase bem longeva aí do Mark Gronwald. Mas eu gostaria de sugerir aqui, visto que a Panini já vem lançando no formato de Marvel Vintage, pode vir outros volumes ainda, na fase do Mark Gronwald, a fase escrita pelo Roger Stern com desenhos de John Byrne, que basicamente foi da edição número 247 a 255. E depois, dando continuidade, eu acho que valeria a pena continuar, que é a fase do J.M. Demetis com a arte do Mike Zeck, que desenha muito, que vai até a edição número 300. E depois quem assume é o Mike Carley. Basicamente, essa fase do Roger Stern com o J.M. Demetis seriam apenas nove volumes de histórias do Sentinela da Liberdade. Aí nós chegamos em mais um Vingador, e aqui eu tenho duas sugestões de publicações para O Homem de Ferro. A primeira delas é da série de 1968, que conta com roteiros do Art Goodwin, com o Jimmy Collin na arte, e depois o George Tuska acaba assumindo a publicação. Seria basicamente as 28 primeiras edições. Vai muito além das 28 primeiras, mas eu acho que essa fase seria interessante, que mostra o início do Homem de Ferro, com o seu título solo. Seriam basicamente quatro volumes, concluiria aí a fase do Homem de Ferro do Art Goodwin. E depois nós teríamos o Homem de Ferro, numa das suas fases mais clássicas, que é a do David Micheline com o Bob Layton, e desenhos de John Romita Jr. Antes dele se reinventar, seja para o bem ou para o mal, tem gente que não gosta desse novo estilo artístico dele, onde nós tivemos um run das edições 116 a 157. Seriam basicamente sete volumes apenas, desse formato de sagas, para essa fase aí do Homem de Ferro. E ainda falando de Vingadores, eu gostaria de sugerir a fase de Stephen Englehart com John Buchema. Nós temos as edições 105 a 152. E depois, quem assume é o Gary Colway, e o Jim Shooter e o George Pérez, as edições 158 a 177. Então seria basicamente essa fase envolvendo esses artistas, o que daria um total de 12 volumes. Eu não estou mencionando as histórias escritas ali pelo Roy Thomas com o John Buchema, entre outros, porque basicamente nós temos a coleção clássica Marvel, que já deve chegar em breve dentro desse run desses artistas, desde o Stan Lee, com o Roy Thomas, entre outros. E eu tenho mais uma dica em relação à série dos Vingadores, que é a fase escrita pelo Roger Stern, da 227 a 287. Isso daria em torno de 10 volumes. Esse run do Roger Stern saiu dentro do formatinho do Capitão América. Eu acho uma fase legal aí dos Vingadores. Outro personagem que eu gostaria de ver estrelando esse formato de saga é o motoqueiro fantasma. Porém, aí nós temos uma questão. Eu particularmente prefiro a fase do motoqueiro fantasma do Danny Kitty. Porém, existe a fase anterior para o motoqueiro fantasma original, que é o Johnny Blaze. Mas, na minha opinião, a fase do Danny Kitty é melhor. Então, corre-se o risco, se eventualmente a Panini optasse por lançar a fase do Johnny Blaze, a galera não curtir tanto, e aí nem ter chance de lançar a fase do Danny Kitty. Então, na minha opinião, poderia inverter aí, eu sei que estou invertendo, inclusive, a ordem cronológica, mas começar pela saga do motoqueiro fantasma da fase do Danny Kitty, que é escrita pelo Howard Mack, que, inclusive, faz o seu melhor trabalho em quadrinhos, justamente nessa publicação. Então, vamos começar aqui por essa fase do Danny Kitty, que durou de 1990 a 1998, da edição número 1 a 93. Porém, o Luan, escrito pelo Howard Mack, vai até a edição número 69, e contou com grandes artistas, incluindo o Mark Teixeira, que teve uma arte que casou perfeitamente com o título. Passaram também Ron Wagner, Andy Cumbert, Ron Garnett, Salvador La Roca. Depois da edição número 69, quem assume o título, e aí já estava em baixa qualidade, foi o Ivan Vélez Jr. Se a gente considerar só a fase do Howard Mack, em apenas 10 volumes, nós teríamos a conclusão da saga do motoqueiro fantasma do Danny Kitty. Isso já considerando aí eventuais anuais e especiais. Agora, se a gente considerar todo esse run, eu acho que é o volume 2 do personagem, ou o volume 3, seriam 16 volumes. Agora, vamos mencionar aqui a fase do Johnny Blaze, que é o motoqueiro fantasma original. Nós tivemos a publicação do personagem entre 1973 a 1983. Foram cerca de 81 edições mensais do personagem, que iniciou com os roteiros do Gary Friedrich, depois passou por Tony Isabella, Jim Shooter, Roger McKenzie, Michael Fleischer e J.M. DeMatteis. Para concluir toda essa fase do Johnny Blaze como motoca, nós teríamos basicamente cerca de 13 volumes. Para finalizar, nós temos aqui um outro personagem, que teve um run mais recente, que na minha opinião é o melhor do personagem, ainda que ele já tenha tido volumes anteriores, se eu não me engano, lá na década de 70. Mas o que eu acho de melhor qualidade do personagem, que inclusive saiu dentro de, eu acho que era Marvel 98, Marvel 99, em formatinho da editora Abril Jovem, foi o casar de Mark Waid com a arte de Andy Kubert. Nós temos essa publicação, que durou de 1997 a 1998. basicamente da edição número 1 a 14, que vai englobar esse run do Mark Waid. Depois, quem assume a publicação é o Christopher Priest, mas aí já não tinha mais tanta relevância assim, e nem saiu aqui no Brasil. Então seriam basicamente dois volumes apenas, para a gente ter esse ótimo run do casar pelo Mark Waid. É uma fase realmente bem bacana do personagem, na minha opinião, a melhor disparada, e é bem curtinha, são apenas dois volumes. Então, basicamente, galera, essas são as minhas dicas aí, para a editora Panini, as sugestões, para ela tentar dar uma estudada, nesses runs que eu acabei indicando nesse vídeo. E vocês, o que vocês consideram relevante, para sair no formato de saga, que realmente vai trazer aquela nostalgia, para quem acompanhava os quadrinhos, na década de 80 e na década de 90. Ainda que excepcionalmente, tenha um ou outro run, que alcançou os anos 2000. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!